Ora, nós vamos, obviamente, ter aqui a análise destes dados e outros também relativamente a esta pandemia. Agora temos connosco o doutor Jeremias Agostinho. Muito boa noite. Muito boa noite, boa noite telespectadores. Mais uma vez bem-vindo ao final do Zinho. Muito obrigado. Bom, doutor Jeremias, em relação ao nosso país, o que está mesmo a preocupar é que agora, aos dados que nós tínhamos até ontem de 10 casos confirmados, agora temos mais 4. Agora já temos 14 casos de infectados por Covid, sendo que 2 continuam a ser os 2 mortos e ainda temos os 2 que são os 2 curados. Agora temos, então, os 10 casos que são os casos ativos, e é assim que se considera do ponto de vista clínico. Exatamente. E então, qual é a apreciação que eu tenho em relação a estes dados? Exatamente. Bem, conforme já foi dito na última conferência, que foi realizada pela Comissão em Carrego deste processo, nos próximos dias nós teremos mais casos. Nós teremos mais casos. Mas nós temos que dizer que, praticamente, bem analisada a situação, e eu hoje, de facto, tive a possibilidade de fazer uma videoconferência com um médico angolano residente em França, nós podemos considerar que os dados todos que estão a ser passados em África são falsos. Nós temos que olhar por esse lado. É muito sério o que o doutor Jeremias está aqui a dizer, é muito sério. Exatamente. Falsos em que sentido é que nós iríamos dizer? Então, faz favor, esclarece. O continente está a passar por uma situação que é preocupante, e isso em todos os países. Os países todos estão a testar poucos seus cidadãos. Há poucos testes a serem realizados em todos os países africanos. Nós completamos hoje aproximadamente 50 dias desde que o primeiro caso foi diagnosticado aqui em África. E ainda contamos com cerca de 8.500 casos. Se nós repararmos agora para os casos que tivemos em Angola, mais quatro casos, dos quais uma criança, já temos três mulheres, nós conseguimos ver que, de certa forma, o comportamento do coronavírus está a ser idêntico ao que se está a viver nos outros países. Ou seja, nós temos crianças, mulheres, homens e adultos. Agora temos uma mulher de 60 anos a serem contaminados. Mas qual é a diferença que nós temos de África com os demais continentes? Eu vou dar um exemplo. Na Alemanha, logo que foi identificado o primeiro caso, naquela primeira semana foram feitas 430 mil testagens. 430 mil. Nos Estados Unidos, logo que foi detectado o primeiro caso, foram feitas cerca de 500 mil testagens em todos os cidadãos. Isto pode ser provado. No Brasil, que é um país também que não foge muito da nossa realidade, logo que foi detectado o primeiro caso, na primeira semana foram testados cerca de 7 mil cidadãos. Vamos para a nossa realidade. Nós, aqui em Angola, já estamos na terceira semana, desde que foi detectado o primeiro caso, e até agora não chegamos aos mil testes realizados. E isto é assim, por todo o continente, não é uma realidade só nossa. Doutor Serbias, não me diga que a situação que estamos a viver em África ainda pode atingir as proporções de países, como por exemplo a Itália ou os Estados Unidos, que têm hoje números avultados em relação ao coronavírus, e que, no nosso caso, apenas são números que estão a ser ocultados por falta dessas testagens. É o que quero dizer? As previsões em todo o mundo, e hoje eu debati com o colega, nós debatemos isso, é que o continente africano vem a viver uma situação pior do que o que estão a viver os outros continentes. E há aqui uma situação muito preocupante. O diretor da Organização Mundial da Saúde, ele referiu uma vez, que é preciso testar, 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 para conhecermos com quem estamos a lidar. Se nós não testamos os cidadãos, não vamos saber quem tem a doença. E os cidadãos não vão ser isolados por terem a doença. Como resultado, vão continuar a passar a doença para os demais cidadãos. O que isto causa do ponto de vista epidemiológico? É que isto pode levar a que, em algum momento, nós tenhamos um número tão grande de pessoas positivas, em simultâneo, tão grande de pessoas graves, e essas todas as pessoas tenham de ir, no mesmo momento, às instituições hospitalares, e as instituições hospitalares não consigam dar resposta e entrem em colapso. Bom, vamos esclarecer um pouquinho mais isto. Doutor, peço paciência, de facto, para estes dados que está aqui a, enfim, a referir, porque são sérios. Exatamente. O que o doutor Jeremias está a referir é que, de facto, as testagens que foram feitas agora não deveria ser necessariamente só para as pessoas que estão em quarentena, aqueles, ao fim e ao cabo, que vieram de fora do país, mas, a quarentena institucional, sobretudo, mas também estes testes deveriam ser dirigidos, digamos, massivamente a todos os focos, digamos assim, a toda a população, em todos os hospitais, ao fim e ao cabo. Exatamente. O que se recomenda é isso. O que se recomenda é que, tão logo exista um caso em um país, deve-se começar com a testagem em massa. Foi desta forma que os países organizados, que têm muitos casos, mas pouco número de morte, fizeram, testaram muito, identificaram os casos positivos, isolaram, quer seja em hospitais ou em residência mesmo, os casos positivos, aumentou o número de casos, mas, em contrapartida, as pessoas cuidaram-se antecipadamente e não chegaram ao estadio grave. O que está a acontecer com o nosso continente, infelizmente? Temos poucos testes em todos os países. E, como resultado, não podemos testar em massa e a velocidade que é exigida. Vamos esclarecer isso, doutor Gervias. Ter poucos testes está-se a referir ao que é exatamente? Exatamente. É a disponibilidade dos testes ou é a velocidade com que se fazem os testes? Isto é, o Ministério da Saúde, neste momento, que capacidade é que tem de testar os cidadãos? De facto, estes testes estão disponíveis? Ou, havendo disponibilidade, são as autoridades, de facto, que não têm a capacidade de acompanhar, digamos assim, o momento e testarem mais? A disponibilidade, nessa altura, que nós temos de testagem em todo o país, é de cerca de mil testes diários, porque os testes estão centralizados no Instituto Nacional de Investigação em Saúde, para onde vão todas as amostras que são recolhidas em todo o país. Este também é um aspecto que limita a nossa capacidade. Com mil testes diários, nós conseguimos fazer cerca de 7 mil testes por semana. Mas, como nós temos poucos testes, eu penso que temos, nessa altura, menos de 50 mil testes, o que isto pode levar? Pode levar com que haja critérios mais rígidos para se fazer a testagem nos cidadãos. Ou seja, provavelmente, vamos apenas procurar os contactos daquelas pessoas que provavelmente sejam considerados como casos suspeitos. e não passamos para a testagem comunitária. Isso pode criar, em epidemiologia, e isto está a acontecer com o continente todo, o que nós chamamos de haver uma ponta do iceberg. O continente todo está a ver, na verdade, 8.500 casos em 50 dias e achar que existe alguma espécie de proteção para o continente. Mas há aqui uma falsa percepção de que as coisas estão a correr bem. E eu vou mais longe. O ministro da Saúde da República Democrática do Congo diz, numa conferência dada ontem, que foi uma benção ter sido selecionada para que fossem feitos testes de vacinas na República Democrática do Congo. E muitos de nós estamos a achar, na verdade, isso como sendo um escândalo. Há de chegar uma altura em que nós conseguiremos ver nisso uma benção, o facto de estarem a ser feitos os testes na República Democrática do Congo. E eu posso explicar isso de forma muito breve. O que que acontece? Se nós testamos poucos, existem casos escondidos. Esses casos todos virão à superfície em simultâneo. Se as unidades de saúde não conseguirem dar resposta a esse surgimento abrupto de casos, os cidadãos irão procurar a alternativa para resolver o seu problema de saúde. E a única alternativa que os países terão será a vacina, principalmente para o continente. E então muitos cidadãos, muitos líderes africanos, terão obrigatoriamente de sujeitar-se a testes de vacinas no intuito de tentar reduzir o impacto do que se prevê que seja a doença no nosso continente. Mas, doutor Jeremias, o que está aqui a expor leva-me a crer que, de facto, em África há aqui uma falha que tem a ver com, por exemplo, a necessidade de existência de uma rede de médicos, uma rede de especialistas, uma rede de cientistas, interligada no sentido, de facto, estudar os melhores mecanismos para responder à situação que estamos a viver agora, adaptados naturalmente às necessidades específicas do continente, como, por exemplo, se, de facto, estes testes devem ser admitidos, que sejam realizados neste ou naquele ponto do continente, e, enfim, outras questões que todas elas, vamos lá dizer assim, congregadas, digamos, numa perspectiva de solução para o problema, possam, de facto, resultar numa solução. Exatamente. Há ou não há essa rede? Há ou não há uma interligação entre os especialistas? Principalmente entre os Estados, nesse momento, não existe, porque os Estados todos estão a cautelar as suas regiões. Ou seja, todos os Estados, nessa altura, possuem as suas fronteiras fechadas e, de facto, a partilha, quer seja de informação, quer seja de pessoal, para a resolução desses problemas, começa a ser bastante diminuído. E nós temos que chamar a atenção aqui aos líderes africanos em como temos que levar essa situação muito a sério. Vou dar um último exemplo para fechar. Os Estados Unidos detectam quase mais de 400 mil casos em um dia. Por que que isto acontece, de facto? Porque naquele dia, eles fizeram mais de 400 mil testes que foram positivos e detetaram os cidadãos. Testes rápidos, nesse caso. Os países africanos, não estando a testar, têm poucos casos novos, tendo poucos casos novos... Mas a África, em particular, tem estes testes rápidos disponíveis? A África não tem os testes rápidos disponíveis. E aí vem uma outra situação, Diogo. Deixa-me dizer-lhe. Por exemplo, se nós voltamos à questão da vacina. Os países que experimentarem a vacina nos seus territórios, se essa vacina resultar, irão recebê-la de forma gratuita. Os países que não testarem essa vacina nos seus territórios, caso resulte, terão de comprar. E o que que nós vemos hoje? Países como a Alemanha, o próprio Brasil e os Estados Unidos, estão a fazer bloqueio de ventiladores, de testes, de máscaras. O presidente Trump hoje veio e disse, e crucificou a empresa 3M por vender máscaras para o Brasil. Então o que que nós vemos? Que os países, as grandes potências, tão logo tenhamos a vacina, e a vacina resulte, vão restringir a vacina aos seus países. Então está a querer dizer, doutor Jeremias, que está-se a passar já de uma fase de cuidados de saúde, propriamente dito, para uma fase comercial, digamos assim, desta pandemia do coronavírus. Exatamente. E o pior aqui que se coloca é que muitos dos países que não testarem os seus cidadãos, por exemplo, os países africanos, não vão admitir a vacina. Em contrapartida, não terão capacidade financeira, nem de influência, para adquirir as primeiras vacinas a serem produzidas e a serem utilizadas. Bom, doutor Jeremias, já vamos, obviamente, voltar a esta abordagem em relação àquilo que será o impacto do coronavírus a nível, sobretudo do continente africano, dada a dimensão das questões apresentadas aqui pelo doutor Jeremias. Mas antes disso, deixa-me dizer que, de acordo ainda com o secretário de Estado da Saúde, Franco Mofinda, a província de Luanda é que registra o maior número de casos, sendo as zonas de Talatona, Belas, Maianga e Ingombotas as mais afetadas. No que respeita à província atingida, continua ainda Luanda, e as localidades atingidas são Talatona, Belas, Maianga, Viana e Ingombota, onde nós podemos referenciar os quatro casos confirmados até a esta altura. Informar também, no que respeita às nacionalidades, são a angolana e a sul-africana, por enquanto. E, quanto à faixa itália, ela varia de um ano, este caso de hoje, e fechamos com 62 anos de idade. Informar também que demos altas às pessoas que cumpriam a quarentena institucional nos dois centros de Calumbo I e Calumbo II, já zeramos, não temos nenhum sujeito nos dois centros, menos ainda, portanto, não tem Victoria Garden. Sendo assim, nós estamos a acompanhar pessoas no hotel e em futuro, e há seguimento ou processamento das amostras das pessoas que se encontram a cumprir a quarentena institucional, portanto, neste hotel que é em futuro, e a vermos de atualizar nas próximas horas. Ora, então, estas são algumas das estatísticas em relação ao nosso país, mas há outros dados mais extensivos. A pandemia causada pelo coronavírus já matou 65.272 pessoas em todo o mundo, com a Europa a liderar as estatísticas, com mais de 60 mil mortes. Segundo o balanço divulgado este domingo, Portugal somou mais 29 mortes e 754 infecções associadas ao Covid-19, na atualização do balanço de vítimas deste domingo, em comparação com os números totais registrados no sábado. O número de pessoas recuperadas deste novo coronavírus voltou a manter-se inalterado, permanecendo nos 75. Ao todo, de acordo com os números oficiais da Direção-Geral de Saúde, estão registadas, agora em Portugal, 295 mortes associadas à pandemia e 11.278 casos de infecção. A curva de infecções registrada revela uma taxa de crescimento de 7,2%. Em Espanha, o número de casos diários e de mortes por Covid-19 continua a abrandar, mas o governo não baixa a guarda e decidiu prolongar as medidas excepcionais. O número de mortos das últimas 24 horas foi o mais baixo em nove dias, 674. Depois do Palácio de Gelo, mais um ringue de patinagem, desta vez em Majodonda, também na região de Madrid, foi transformado em morgue. O confinamento obrigatório foi prolongado até ao dia 25 de abril. Para o presidente do governo, Pedro Chances, não há tempo para abaixar os braços. Precipitar-me-nos, relaxar nesta altura, teria um resultado pior que o de nos levar de volta ao ponto de partida, porque iria desencadear uma segunda onda que nos iria atingir numa altura em que as nossas resistências estão debilitadas, disse o chefe do governo. Em Inglaterra, num discurso à nação, a reine Isabel II vai apelar esta noite aos britânicos para demonstrarem disciplina e determinação face à pandemia do coronavírus. A monarca de 93 anos deverá reconhecer o sofrimento de um grande número de famílias afetadas pela crise do Covid-19, que já infectou mais de 42 mil pessoas e fez mais de 4.300 mortos no Reino Unido. Espera-se que, na locução televisiva que será difundida ao início da noite, Isabel II felicita os esforços de todos os membros dos Serviços Nacional de Saúde, bem como de outros serviços essenciais britânicos, assim como cerca de 750 mil voluntários que se ofereceram para ajudar os mais vulneráveis no país. A intervenção da rainha tem lugar uma semana depois do filho, o príncipe de Gales, ter saído de um isolamento alto imposto depois de ter sido diagnosticado com o caso ligeiro de coronavírus. O herdeiro do trono, de 71 anos, inaugurou esta sexta-feira, por videoconferência, um novo hospital de Londres. Muito bem, há pouco demos dados estatísticos em relação ao nosso país e agora, nesta reportagem passada há pouco, são os dados relativamente ao mundo, relativamente a outras paragens do mundo, mas vamos-nos ater àquilo que são os nossos dados. Doutor Jeremias, eu lembro-me que ainda ontem eu terei questionado, não digo ontem, mas muito provavelmente até anteontem ao máximo, eu questionei o doutor Jeremias sobre se de facto havia a possibilidade das nossas autoridades estarem a ocultar alguns dados em relação à pandemia e o doutor Jeremias, perentoriamente, terá afirmado que não, mas, pelo que disse agora, vê-se que de facto as coisas não estão tão transparentes quanto nós imaginávamos em relação ao Covid-19. Como é que pode explicar isso? Bem, existe transparência, ou seja, os casos identificados até o preciso momento no nosso país são 14, são 14 do universo de casos que foram testados. A preocupação que se coloca é em relação à abrangência do teste. Mas isso também impõe, doutor, a pergunta sobre se o facto de as autoridades não terem capacidade para testar mais e isto não estar a ser revelado publicamente, também não constitui por si mesmo um dado, digamos, estatístico mal passado para o público. Bem, de certa forma, a Excelentíssima Ministra da Saúde referiu e prometeu de facto que nos próximos dias seriam feitos testes nas comunidades e nós estamos de facto a aguardar que este processo ocorra para a partir daí conseguimos chegar a outras conclusões. O que nos faz pensar que, de facto, a realidade, e isto não só em Angola, no continente como tal, seja diferente, é o facto de, em outras latitudes, sempre começar com um caso, um caso importado e é sempre um caso controlado, mas que depois, quando começa a fazer-se busca nas comunidades, são identificados outros casos que não tinham qualquer sinal ou sintoma. Mas, qual é a vantagem que esses países têm em relação aos países africanos? É que a sua grande capacidade de teste fez com que a testagem albergasse um maior número de pessoas, o que a África não tem. Nós tivemos um presidente de um certo país que foi questionado pelos jornalistas. Por que que nós não... quantos casos nós temos no país? E ele disse, nós não temos nenhum. Não tem nenhum. Sim, ele disse, não temos nenhum, porque não testamos nada. Ou seja, se não se testa, não se consegue ter noção da realidade do problema. Agora, uma pergunta pode ser feita. Será que isto é bom? O que a nossa visão quer que mostra? Que isto é mau. Então, não fazer-se testagem, testar, testar e testar mais, não nos dá a noção real do problema. Não só não nos dá a noção, como faz com que, por exemplo, muita gente que continue a andar pelas arteiras da cidade, e nós vimos que a Maianga e outras zonas são as zonas com mais casos, muita gente a circular, possa ter a doença, sem saber, sem se isolar, e transmitir para as demais pessoas. A preocupação é que, se estes casos todos vierem à superfície em simultâneo, elas causem um congestionamento tão grande nas unidades de saúde, que pode gerar um colapso, e o colapso diminui a qualidade da assistência, e depois os profissionais sejam obrigados a fazer um processo de seleção de quem deve ser atendido, de quem sobrevive, e quem não sobrevive. Então, fica a recomendação, já para terminar mesmo, fica a recomendação, que temos que testar. E última recomendação ao Ministério da Saúde, também aguardamos um pronunciamento em relação às máscaras, por exemplo. A Organização Mundial de Saúde já liberou todo tipo de máscaras para a população, e o nosso Ministério também tem de pronunciar-se em relação a isto. Doutor Jeremias Agostinho, infelizmente não temos muito mais tempo para abordar outras questões. Eu, obviamente, gostaria de lhe questionar sobre a necessidade eventual de recorrer à cooperação, de recorrer à ajuda externa, por formas a que o continente, de facto, possa suportar toda esta demanda em termos de prevenção relativamente ao coronavírus, mas não temos mais tempo para isso. Talvez deixemos isto numa próxima oportunidade. Doutor Jeremias Agostinho, muito boa noite e obrigado pela sua presença. Só para dizer que amanhã às 10 horas no Diário do Covid vamos abordar mais profundamente essa situação e vamos explicar aos telespetadores como é que se pode fazer uma estimativa de casos que venhamos a ter e de mortes também. Muito bem, então está prometido e será cumprido. Muito boa noite, doutor Jeremias. Obrigado.